O que é o dia da vida do Troll? O que é o dia da câmera que é mais fácil para eu editar, porque eu não vou ter que pegar as coisas com o Vini, mas é isso, eu não sei a ordem das coisas, e eu estou com o Vini aqui e com o Luís que estão cheirando álcool na gasolina, não, cheirando álcool no posto, para poder, não sei o que, outro dia na vida do Troll, a gente vai para a faculdade já, fazendo essas coisas, o último dia da vida do Troll a gente estava na escola ainda, a gente já está na faculdade, caralho, Aí é fim do ano, tá, dezembro, só para, caso eu me perca né, não tem dito lá embaixo na descrição do dia, e é isso, qualquer coisa a gente volta, vai Luís, vai caralho A minha cara lá atrás, é ridícula também, bora lá Fala galera, aqui quem está falando é o Troll, com mais um vídeo para vocês, e dessa vez mais um vídeo no Vida do Troll, ah é isso, a gente está gravando um vídeo no dia do Troll, e a gente está indo, o Troll a gente já falou, é isso que está indo, eu vou explicar de novo, o que a gente vai fazer na faculdade, hoje na faculdade a gente vai estar terminando o nosso projeto, A gente vai parar no extremercado, a gente comprou depois, tem que primeiro apresentar esse trabalho, mas o nosso é o último, e nem é três horas, mas eu tenho que apresentar o meu, então a gente vai te largar no meio da rua, tem um milagre no meio da rua, e eu quero um milagre no meio da rua, porra Outro ângulo aqui, a gente está andando na pista Outro ângulo aqui O que é e aí é? Eu sou do pau, eu vou te ir embora O que é de mentira? Vai te ir embora O que é porra? Que porra de... O que é então, caralho? Tu não vai subir com a gente? Não vão subir então? Somme daqui, meu Eu vou embora todos os carros Eu não queria estar aqui, tá? Eu não queria mesmo Eu não dei vocês Eu fiz uma parada muito escrota Pra sincronizar o vídeo E você deu o sapa da casa Eu tava pedindo pro Luiz bater palma, e como ele tava saindo, deu um tapa na minha cara, não dá nem pra ouvir. Deixa eu atropelar esse cara aqui, mano. A gente vai agora no supermercado comprar uns equipamentos pra gente ajudar no nosso... A gente tá indo aqui, ó, pra agora lá na argola. Supermercado. Fortaleza! Eu vou sair aí, comprem lá, só pra não tomar o meu colega no vídeo. A gente vai no supermercado de volta, galera. Entrando agora aqui no supermercado, galera. Oh, meu Deus! Reduza a velocidade, ó. Vai chegar lá? Bora, caralho! Mano, isso me lembra muito daqueles filmes... Aquele episódio de Black Mirror. Ah, que eles pegam o... Aquilo lá é... Shut Up and Dance, alguma bosta assim? Não, pô. É assim, mano, que começa num estacionamento... Não é o Xarapendense. É o... Eu não sei qual é o nome do episódio que o menino bate bonito pra criança. É esse, caralho. É Xarapendense? É. Xarope e dança. Tá muito escuro pra filmar dentro do carro, ó. Caralho. A câmera engatou... A câmera engatou, mano. Bora lá, galerinha. Bora lá, galerinha. Brinta laranja, mano. Como assim, velho? Já volto. Eu também. Eu não sei se é o L, mas eu apentei o L. Aí ele começa a descer, tá ligado? Lojas. Aí, rapaz. Não tinha cola. Compramos só o papel toalha. A cola não foi encontrada. E agora a gente vai ter que mitigar a cola na faculdade. Então vamos lá, né? A gente tá aqui já no laboratório com as coisas pra fazer o nosso projeto. Aí esse animal me inventa de não trazer a cola quente. Mas eu já creio que ele não ia precisar mais. Claro que ia. Só porque tu parece com o Harry Potter tu acha que... Faz a mágica aí. Faz aparecer uma... Avada ao cu. Faz. Aqui é a nossa sala da faculdade. A gente faz... A gente faz projetos, trabalhos. Sala de física isso aí. Laboratório de física. É isso. A gente vai atrás de cola quente agora. Aí a gente vai comprar... Comprar não. A gente vai pegar na casa do primo do Pedro. O Pedro. O Pedrão. Vamos lá. Voltar pra dentro do carro. Vem pra cá. Tu. Aí ó. Ele reconhece o dono dele. Caralho, velho. É só eu, caralho? Ah não, é tu também. A gente é muito idiota, velho. Pois é. A gente veio pegar cola quente na casa do primo do Pedrão. Não sei o que eu vou falar, mano. Deu tudo errado. Tipo... A gente chegou, não tem cola branca. Não tem cola quente. Ei, tem cola lá no gás, porra. Na... Dois... Dois... Tamborou. O, o dodo. Como é que beleza? Nove. Nove. Novo. Novo. Ink Bien. É só quero ver que a gente achou perfilante está a cola branca. Acho que a gente vai ver se a gente acha cola branca. A gente não achou nem materiais de... Materiais de colares, sai com o Pedrão, vindo, oh, achamos um pedaço, segura aqui Pedrão Tá amor, firma aí, isso era pra contar isso aqui velho, será? Putz, será? Oh, tapou, não viu nada hein, claro não tem cola aqui, e quanto é essa cola colorida? É melhor te perguntar, a bateria vai ficar azul, ou vai ficar amarela, ou ela vai ficar vermelha Não tem cola branca, vamos lá na americana, americana deve ter, vamos lá né Olha só esse casalzão da porra aí ó, deixa eu me apertar aqui pra deixar, olha só que lindo Olha lá, olha, olha esse casalzão da porra aí Aí a gente olha assim na gravação e tem um monte de cola assim, a gente não viu Caiu ali o bagulho mano Ei mano, fantasma Mano, a gente tem que perguntar pra alguém velho Vinião, fala aí, o que a gente veio fazer, o que a gente conseguiu fazer, o que que aconteceu? Veio comprar cola branca, a gente achou cola colorida, a gente veio comprar estilete, comprou uma faca A gente veio comprar pincel de pelo, e comprou boca de pelo E esse aí a gente vai pagar, e vai voltar pra faculdade Caralho filha da puta E é isso, quando a gente estiver na faculdade a gente volta Aqui a gente chegou, a gente está fazendo o trabalho É isso, vou mostrar rápido Pedrão, faz assim ó, espirrar Agora é, eu esqueci de fazer o meu levo Tem que voltar pra fazer isso Tem que voltar pra fazer isso Agora eu posso colocar o sistema E o autor E o carregueiro acerto Pode pra pegar isso? Aí pra fazer E aí 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 Tchau, tchau.